Fala galera, beleza? Então pessoal, estamos mais uma vez aqui pessoal para fazer mais uma grande aventura aqui no Grande Vertez, aqui próximo a Surubim, nossas regiões. Muito massa para a gente contemplar junto aqui a natureza. Estamos hoje pessoal para fazer uma grande trilha, fenomenal, muito massa aqui com o pessoal aqui. Vemos de Surubim, vamos conhecer hoje a famosa trilha da raposa aqui em Vertez, onde vamos passar por vários roteiros muito lindos para a gente conhecer e mostrar a vocês aí também, para vocês conhecerem essas aventuras dessas grandes trilhas. E já começamos por aqui pessoal, antes para fazer uma parada muito massa, já começamos com uma melancia aqui para inaugurar, para criar uma forcinha para a gente subir a trilha já estigada, beleza? Então acompanha a gente aí pessoal, que já já a gente está subindo lá para fazer essa grande trilha aqui com o pessoal na área. E estamos juntos aqui, então espera lá que a gente chega lá com essa aventura com vocês. Então, Selva! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, vamos fazer um tipo de circo e vamos voltar para o mesmo ponto, só que por caminhos diferentes. Metade estrada, metade trilha na mata fechada mesmo. Aí, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, aproveitem bastante esse passeio, se distraiam, curtam a paisagem. Aí, agora eu vou dar duas dicas de cuidados, na borda das pedras dos milhares que a gente vai passar, não chega muito próximo da borda, no meio de segurança, sabe? No mínimo ali, dois metros, é uma medida assim que você pode escorregar, compressar no seu próprio velho e se projetar para frente e cair. Na trilha, toda a gente pega no caminho de trilha, todo mundo em filipiana, presta muita atenção, toda a gente parando de botar a mão, onde pisa, se cair um negócio no chão, tudo para pegar. Por quê? Porque nesse tempo, a gente está no verão, os animais estão muito em atividade, principalmente os peçomelos. Então, pode ter uns cortinhos ali, um arão, uma folga, aí você está pensando, mas não é para ficar nervoso. Porque tem gente que a gente tem essa alerta, ele fica muito preocupado. Não, não, é só fazer mais um pouco de atenção. E hoje em dia, a gente está tão distraído e leva isso para todo o tempo, né? E a trilha é realmente para isso, para a gente ficar um pouco alerta e se divertir na nossa mente. A gente vai passar por mirantes, os mirantes nos filipos, que são dois. Vai passar por várias ruínas, que vocês vão olhar assim, como é que o pessoal antigamente morava aqui, nesse canto. Então, vai despertar muito isso na imaginação de vocês. E vamos ter a última foto lá, que é a árvore gigante, a gramileira enorme, muito linda também. Então, vocês vão poder botar a mão lá e apreciar a natureza, aquela energia boa. Aproveite o passeio e se divertir, né Paulo? É isso aí. Como o guerreiro Filipe falou, né? Temos vários pontos bacanas aqui em Vertentes, né? Inclusive, essa trilha da raposa, que é famosa aqui em Vertentes, é muito top. Para mim, é uma das minhas preferidas, porque tem de tudo um pouco, né? Então, aproveite bem o passeio, como o guerreiro Filipe falou, como se fosse o último dia da nossa vida. Por quê? Eu quero fazer isso aqui. Porque a gente tem que aproveitar o caso de segunda, quase o segundo da nossa vida. A gente ia ficar até espontado um pouco assim, mas realmente é assim. A gente tem que viver o hoje, o hoje é agora. Então, a gente tem que viver esse hoje, não pensar no amanhã, viver o hoje, aproveitar bastante, né? Como o guerreiro Filipe falou, vamos aproveitar com respeito lá na natureza, né? Não trazer nada de lá, um pré-soporto, nada de plantinha bonitinha. Nada de deixar lixo também. Lixo. Um papelzinho no bolso, um bala. Não, plantinha. Nada de jogar, descartar, nada de recetar nenhum na nossa trilha. Porque a gente vai dar um exemplo, né? Isso é muito bacana para a gente. E agradecer a toda a galera, o pessoal dos bombeiros aí que está aqui, Academia de Bombeiros de Vertentes, que está presente aqui, né? O pessoal vendo esse suporte e apreciando a nossa trilha também, né, galera? O pessoal de Surubim que veio, Toritama que veio aqui presente, a galera está tudo aqui. Vertentes, né? Está todo mundo reunido aqui nesse lindo passeio, na verdade, né? Um passeio ecológico que a gente vai desfrutar bastante hoje, galera. Viu? Espero que curtam. E vocês estão felizes? Sim. Demais. Fala, galera. Beleza? Vamos lá, pessoal, para fazer mais uma trilha aqui. Chegamos ao ponto, né? Do começo da trilha de agora, né? Estamos com o pessoal aqui já reunido aqui com a turma de peso. Estamos para fazer vários lugares massa aqui para vocês conhecerem. Nessa região da gente aqui, magnífica. Então, vamos simbora para essa aventura que agora vai começar. Vamos lá. Ficou com isso. Vamos lá de rápido. E aí, o que espera a Nathalha? Vamos simbora para a próxima aventura com a gente aqui, né? Aqui é uma bata grande, viu? O negócio aqui é bom, viu? Estão saindo aqui com vocês aqui junto com a gente na aula. As quatro rodas, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veio conhecer a dimensão que é aquela linda gamileira e hoje eu tenho o prazer de mostrar para vocês, vocês vão ver hoje, pessoalmente. Você só viu por foto, pessoal, e agora pessoalmente agora é incrível, né? É lindo, a imagem ao vivo é diferente. É outra coisa, né? Sentir um pouco a natureza com respeito ao meio ambiente, né? Então, vem fazer parte dessa família com a gente nessa aventura de hoje que ainda só está começando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fala, galera. Beleza? Chegamos aqui, pessoal, no primeiro mirante, né? Contemplando total isso aqui, pessoal. Que coisa linda. Vamos com a galera aqui em piso, ó. Fechado. Nessa erração fechadíssima aqui. Muito alto o lugar. Muito arretado, velho. Que coisa linda de se ver isso aqui, né? para vocês terem ideia da dimensão de tudo, tão belo que é, essas alturas que tem aqui aqui merece um acampamento viu, que topzera demais isso aqui galera, parece que tem um pessoal aqui já alojado aqui com um camping aqui hein parece que tem, não sei quem é que está por aqui, mas tem um pessoal aqui alojado lá, olha lá a barraca, imagina isso aqui hein amanhecendo o dia, pão de sol, neste lugar aqui, deve ser muito faciante, a beleza que tem daqui, muito massa galera eita galera, chegamos por aqui já, o pessoal aqui já começando a desfrutar aqui ó, velho cafezinho da manhã, em cima aqui no miranda aqui da serra, divertentes aqui rapaz, tem momento melhor que contemplar aqui um cafezinho assim, posso ir aqui Felipe, olha aqui ó, fala aí desse café aqui com a gente olha o Filipe, olha o café bacana né, bacana demais não, diga aí se tem momento melhor que contemplar um café em cima no miranda desse fazer igual ao Paulo, top de luxo, top de luxo chega junto galera, vocês estão perdendo o que é bom ó, olha Grazie galera Música 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 no meio da trilha aqui com o pessoal na primeira parada aqui de uma casa de umas ruínas aqui né isso aqui era um uma casa tem muito plantio de café né então tá aqui não pode a caixa pequenininha café não tem mas aqui não tem nem mas é muito bonito fica a história né do lugar muito massa eu queria só tá começando ainda tem muita coisa boa pra gente ver beleza eita galera olha só pessoal chegando por aqui que massa oi 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 statement oi 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 a galera mais um mirante aqui excepcional aqui, mirante aqui, Severino do Beto, muito top, muito bonito, com a grande encerração aqui, aqui embaixo é a pera de boca, vocês vão adaptar a ver, muito bonito, daqui a pouco vai chegar lá, mais em cima dela, mais elevado, muito legal, mais um atrativo aí para vocês conhecerem o que é bonita a natureza. Tchau! Seja só que daí dá pra ver, em verdade, esse bicho aqui, tá doido! Olha só pessoal, que a trilha nos leva a lugares fáceis no meio da natureza aqui ó. E aí galera, a gente chegou por aqui durante a trilha pessoal e diante de mão aqui e damos de cara com essa casa aqui, que o nosso irmão JP, guia ambiental aqui de Vertentes aqui, vai dar uma explicaçãozinha aqui sobre um pouco da história dessa casa aqui. Fala aí meu amigo. Galera, estamos aqui em Vertentes, né? Sítio Freixeira aqui em Vertentes, próximo da nossa majestosa Pé da Freixeira. Estamos aqui dentro de um casarão antigo, né? Que aos tempos atrás, isso é um grande produtor de café, na verdade. Esses terreiros aqui é tudo de café, então hoje pertence uma família aqui que mora na cidade vizinha, né? Então, estamos diante de uma construção antiga, né? Muito bacana, com arquitetura muito linda, né? Preservada. Justamente, a gente pode trazer nossos turistas para conhecer, né? Essa rota da gente. Tanto o Desmirante, Pedro Miguel, Silvio Nubento, né? Com a nossa árvore gigante que não tem o prazer de mostrar para os turistas aí. Então galera, é basicamente isso aí. É uma... Na rota da gente, né? E a gente preservou essa coisa que eu coloquei mais aqui na foto, né? Está estampada aqui, galera, ó. Nossa majestosa, né? Esse casarão histórico aqui em Vertentes. Muito massa, pessoal. Você tem nada, né? Falta aí dois anos para completar. Dois anos, né? Para completar o... Ah, ele fala. Ele tem a data ainda, 1925. É muito lindo, bicho. Muito lindo, pessoal. Olha aqui. Tem a oportunidade de vocês virem conhecer, né? Contemplando aqui essa oportunidade dessa casa aqui. Muito linda. Setenária aqui, antiga, né? E... Um local muito bom. Para a produção de café que foi muito utilizada aqui. Muito massa. Beleza? Então, vamos seguindo aí a gente aí que já já vamos para uma grande árvore setenária aqui também. Já na roda dessa trilha. Vamos mostrar a vocês. Três, 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 três. Três, três, três. galera chegamos aqui na trilha dano de cara aqui com grande árvore setenaríssima olha só que coisa linda muito antiga pessoal muito antiga olha o tamanho da raiz dela aqui pessoal enorme estou aí também em cima aqui de uma sua parte da antiga casa que foi construída aqui caso só fizeram a sapata né mas olha só a raiz dela é enorme é enorme essa muito grande galera aqui tá tudo impressionado para a beleza dela olha só olha só pessoal que dimensão enorme dela olha só que coisa linda é enorme enorme oi tem que ficar registrado 5 metros e 80 de conferência eu me vi 5 metros a raiz dela aqui pessoal é falar daqui como raiz tabulada coisa linda é apreciante demais né então pessoal consegui chegar aqui do outro lado dela é enorme para conseguir abraçar ela não tem como uma pessoa só para mais de 5 pessoas aqui para conseguir abraçar ela muito grande aqui é até do lado de uma pedra muito massa o bacino tem uma pequena gruta vamos voltar por aqui na área muito misturado hein gente muito misturado galera arretado 3 de olho aqui prometeu até demais algumas coisinhas de cinto de dia no essa centenária aí né centenária É uma mineira muito bonita, eu acredito que seja mais que tem de diante aqui na nossa região, muito bonita. Tchau, tchau. E aí galera, chegou o momento especial, né? Depois de uma boa trilha na grande base, né? Aquela boa refeição, Patinhos Bar. Patinhos Bar, né? É, Patinhos Bar. Isso aí galera, ó. Chegamos agora de lá. Parceria total com o menino aqui. Comida de primeira, como sempre, topo de ducho. E assim é agora, aproveitando o que é bom, né? Comer o que é bom pra gente reforçar aquela velha trilha. Então galera, vai ser o nosso penúltimo vídeo aqui, né? Agradecimento aqui total que o menino aqui estão sempre aqui, né? JP, Felipe, o menino, o menino. Estão aqui, gostam sempre essa grande trilha. Fabulosa. Espetacular pra vocês conhecerem também aí em breve. Só falar com a gente aí, com o menino aqui. Que é de casa. E a gente tá aí junto. Beleza? Então até a próxima aventura. E agora é o momento certo de fazer o que é bom do ramo. Valeu! Selva!